E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo, mais uma vez aqui de modo carreira treinador Então velho, deixa aí o gostei aí, que o gostei me ajuda pra caramba, deixa aí o like e também se inscreve aí no canal Porque se você se inscrever, você não vai ficar por fora de nada, velho, se inscreve no canal e também clica aí no gostei, tranquilo? Galera, tá meio bagunçado, né, os vídeos aqui do canal, porque eu meio que vou me reorganizar ainda Então vou, eu sei que eu tô com pouco tempo pra gravar agora, então vou tentar soltar pelo menos 5 vídeos por semana A partir dessa semana que vai entrar, tranquilo? Então mano, preciso do apoio de vocês, deixando o like, deixando os comentários também Se você tá soltando 2 episódios de modo carreira, 2 de álbuns e journey, 1 vídeo variado ou 2, sei lá Mas não vai dar pra continuar soltando vídeo todo dia, infelizmente, porque realmente tô com tempo muito apertado Então vamos lá aqui para o vídeo de hoje, vamos ver aqui os confrontos que tem hoje aqui Tem aí o Ginésio, que é o jogo que eu vou simular, né, mano, tô dando um foco mesmo na Champions Depois tem o Benfica na Champions, o Carp, que eu vou simular, a Mistúcia Internacional simula também, vocês não devem ter interesse de ver, né E os outros jogos que eu vou fazer só vai ser Lazio e Milan, tranquilo? Vai ser... Ah não, e tem o Olympiacos aqui também, vai ver agora Então vamos jogar o Olympiacos e o Milan e o Benfica lá também, vamos ver se nós vamos nos classificar Beleza, aqui na Liga eu estou chegando no segundo colocado com um jogo a mais ainda Mas na Liga até que eu não tô dando muita atenção, porque nós já fomos campeões Mas se der pra vencer também, beleza, mas se não der... E galera, eu tô vendo aqui, mano, vocês realmente, cara, se vocês querem falar comigo A melhor forma é vocês comentando aí no vídeo, cara, porque vocês ficam mandando mensagem na live Me desculpem se eu não responder, mas, mano, é horrível conversar pela live Vocês sabem, né, cara, é muito ruim ter que digitar pelo negócio ali e a live não dá, cara Quer conversar comigo, sei lá, me chama lá no Facebook, comenta aí no vídeo Mas na live não, mano, sinto muito, mas não é porque eu não quero responder vocês Mas é porque realmente eu tô gravando, a maioria das vezes que eu tô online eu tô gravando E se eu ficar respondendo vocês não vai dar pra eu gravar o vídeo direito, tranquilo? Bora lá, o que eu fico se mandou o jogo contra a Yudinez Beleza, bora lá, o time não tá 100% reserva, porque infelizmente eu não tenho jogadores para todas as posições, né, mano? Vamos lá, time 2x2, Munir e Martinelli marcaram os gols Beleza, né? Chegando aqui na coletiva de imprensa, bora lá, Benfica, São Vitória, que que eu faço? Cara, o elenco deles está muito fraco, mano Então vamos evitar, cara, vou dar aquela irritada no técnico do Benfica E o Vitória, estamos chegando ali em último colocado porque perdemos pro Barcelona, né, cara? É o Barcelona, né, mano? Agora só tem dois jogos mais simples, agora time, vamos jogar Beleza, galera, chegando aqui, Wild Stadium Estádio da casa do Benfica, não é esse, a casa do Benfica, né? Pelo que eu sei, o nome é Estádio da Luz, né? Bora lá, não deve ter licenciado, vamos lá pro jogo contra o Benfica, será lendário Deixa eu ver, o tempo tá limpo, tranquilo Bora lá É, eu falei, nós vamos ver se nós vamos avançar, agora que eu percebi Aí de volta, todos os três jogos, ou seja, na primeira fase são seis jogos Isso eu acho que bem tranquiliza mais, cara Ou seja, se nós perdemos pro Barcelona e ganhamos quatro jogos Estamos em uma situação bem confortável, né? Mas é o parça, né, mano? Perdemos o primeiro jogo, acho que por um a zero só Então estamos até que bem, né, fraco No poder, o Olympiacos, o Enselto, o Benfica também Cara, me perder pro Olympiacos é foda, né? Pelo menos um placar, um a zero, né? Vamos lá, os dois times chegam com as mesmas situações Não dá pra dizer que eu tô em último também, porque estamos igual o Benfica, né? Vai ver que eles escolheram por ordem alfabética, né? Bola rolando, vamos nessa aqui Cara, vamos ganhar do Benfica, por favor, tio Bola na frente, no Gabriel Tocou, aqui, no Cabela Ele bate pro gol, pra fora, não Que finalização de merda, Cabela Vai no Kuma, vamos, Kuma, mostra o seu futebol, cara Bora, 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 bora Passa aqui, passa aqui, passa aqui, velho Não, dorme no ponto Ó, toca no Kuma novamente Isso, boa, manteve Ele vem invadindo, ele vem invadindo Ele bateu pro gol, pra fora, não Bate colocado, segunda vez É o Grimaldo, cara Toca no Cabela Vai, passa aqui, Gabriel, recebeu Cabela novamente Ele virou, ele tem esquerda, será? Vai bater com a esquerda Bate com a esquerda cruzado novamente Só manda lá a bola, se eu acho que desviou Opa, 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 não acompanhou certamente Olha o chute pro gol O cara isolou Vamos dar o cruzamento pra área agora Vai, vai lá, vai lá, vai lá Vai de cabeça O cara tira em cima da linha Eu vou bater, eu vou bater Pegou no zagueiro Não sei se tava na direção do gol Não sei se ele ia pro gol Mas caramba, que pressão Vai, Oxford Caramba A cruzamento pra área De cabeça Ospina no rebote No travessão Tira de Caramba Que pressão Ospina não podia ter soltado essa bola, cara Muda, muda, muda Isso Ai, velho Dá o carrinho corretamente A finalização da trave Meu pai amado Os caras tão muito melhor na finalização do que nós, cara Fim do primeiro tempo Esse flechinho dessas Não espera nem tipo a bola sair Nenhum ataque do time E nem acaba o jogo Não tem nem o que comemorar Nenhum dessas duas equipes, né Isso, boa Errou, errou, feio Errou feio demais Vamos nessa Cabela Cadê, cadê Passa aqui por trás Exatamente o que eu queria Bate pro gol Cruzado O goleiro pegou No rebote GOOOOOOOL Do Sampdoria Remy Cabela No rebote E põe o Sampdoria na frente Mano Todo jogo da time Pra você jogar Não tem o que te falar nada Pode ser quem for Pode ser o Olimpíaco Véi, vai ser tudo sem jogar Esse Champions, mano Ninguém entra pra perder, véi Eu achei que seria mais fácil, véi Duas bolas na trave do Benfica Mas, mano Cotucando a ferida, véi Até sair, véi Saiu, mano Tá lá 1x0 Bola na frente Ai, caramba Olha a bola na área Vai, Ospina Oh, boa Foi bem Foi bem, cara Porque eu demorei pra botar ele pra sair, véi Devia ter botado antes No meu cruzamento pra área do Benfica Carilho Ah, eu tirei o Ospina Por quê? Por que que eu tirei o Ospina? Ele pegou Que passe ridículo Olha o chute pro... Nossa Não, não, cara Toda hora que aconteceu comigo O Ospina pegou Sobrou ainda Isso, fight Da tranquilidade Por quê, cara? Mano, os caras tão vindo para o ataque com força Olha a batida, Ospina Cara, o goleiro Nosso goleiro tá pegando muito, cara É sinalizações contra oito Realmente o jogo tá muito parelho A bola na área Olha o cabeceio Ela passa as boas na trave Vai pra fora Vamos coma Vamos coma Pra matar o jogo agora Agora é pra matar o jogo Mata o jogo Chuta pro gol GOOOOOOOL Do Sampdoria O Kingsley Coman Finalmente, cara Pra matar o jogo 2x0 Agora sim Eu me sinto muito mais tranquilo Ufa, eu tiro o peso nas minhas costas Que agora sim Eu sinto que os três pontos Tava vindo Eu não sentia antes, cara Se eu não ganhasse esse Mano Eu vou falar, velho Eu acho que eu não seria classificado Porque ele começa com duas derrotas Brahim passando Ah, era pra passar mais, né, cara Tranquilo, tranquilo Brahim No cruzamento pra área No cadeia E o goleiro desvinha Manda pra escanteio Que defesaça no reflexo Mano, o goleiro foi bem demais agora Tem escanteio Tem escanteio Para o Sampdoria Vidal na bola Ele manda pra área Sobe de cabeça Ederson E o juiz apenta o final de jogo Velho, que jogaço Que jogaço Sampdoria 2 Bem, fica 0 Mano Ah, cara, não refletiu o que foi o jogo, mano Nós não merecemos Ah, tipo Nenhum time mereceu a vitória, velho O empate seria o mais jovem O melhor em campo foi O Ospina Caramba O cara tirou 9.1 Mano, excelente Pra um goleiro ser o melhor do jogo Ele tem que ter catado muito, cara E o Olympiacos perdeu de 2x0 pra Barcelona Deu a lógica, é claro Ah, e o Dragos que quer receber mais salário Beleza Eu vou aumentar o salário dele Beleza O time vai ter tempo pra descansar? Sim Estamos chegando em quinto colocado Meu pai amado Tamou muito mal Mas também tá tudo igual ali Tá tudo parelho Vamos lá, não tem problema usar o time titular aqui Porque vai ter muito tempo pra descansar pro próximo jogo Bora lá Vamos vencer o Carpe, time Bora lá 3x1 Cabela Como no Ibrahim E o Gabriel ainda não marcou o primeiro gol dele, velho Beleza Contra a Turquia Seleção espanhola É só uma mistura internacional Por isso que não tem Não tem interesse em fazer, né Cara 2x0 perdeu Informações sobre saída de Bruma Se espalham Cara Bruma, ele é bom, velho Se ele quiser sair, mano Eu sou um dos candidatos a contratar ele O time elenco é muito forte, velho Espanha é muito forte Não sei como Ganhar 4x0 no mínimo 1x1, cara Beleza Contra o Verona, né Elas Verona Tá muito embaixo Tem que vencer Ó, tem o Jair Vinho Tem uns caras bons aí Vencemos Com o time reserva ainda Seu desempenho Queremos a cruz Caramba Estamos entregantes da família Coletiva de imprensa para o jogo contra o Olympiacos Vou derritar também Paulo Bento Cara Eu vou ser assim agora, mano Você tem que quitar Porque dá certo, né Beleza Estamos chegando ali na segunda colocação O Barcelona tem que ganhar Pra nos ajudar, né Pelo menos Não, que Barcelona Ou a Benfica, né Cara Vamos deixar na chuva, né Vamos lá Tá no leidário tranquilo Contra o Olympiacos Quero ver esse time aí, mano Tranquilo, dois jogos da Champions no mesmo episódio, né Vamos lá, cara Vamos lá Tem que vencer, time Então tem outros três jogos ainda Eu acho que nós vamos nos classificar Já na fase, já não mata, mata Já é outra coisa, né Vai ter sorteio E aí ninguém sabe o que acontece Deixa eu ver Provavelmente o jogo vai acontecer ao mesmo tempo, né Barcelona e Benfica Vai acontecer ao mesmo tempo O Barcelona vence, né Não tem como Acho que o Barcelona vai vencer todos os jogos Mesmo, menos o próximo contra o nosso, né Bola rolando Ai, velho Olha a batida pro gol O Spina Oh, Oxford Mandou novamente Vai se ferrar, cara Vai se ferrar, velho Manda aqui Vira Bate pro gol Bate pro gol 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 Do Sampdoria O MK Bela, velho Segundo gol dele no episódio Ele contou com a sorte De a bola pegar na trave E entrar pro gol Tá lá, garoto Tá lá, velho E agora, mano 1x0 no placar Estamos na frente, cara E o juiz decreta O final do primeiro tempo Estamos vencendo 1x0 Quanto, Gabriel É sério Sinceramente Eu não sou o cara que gosta dele Eu não acho Não tô gostando dele no meu time, velho Ah, velho Olha a batida O Spina Boa Pernet Braço Direito, velho Sempre que ele deixou, cara Eu fui ver o nome dele Mas eu não tava mais com ele Isso, isso Vem passando Bate Bate pro gol 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 Do Sandoria Finalmente Gabriel Até que enfim, cara Tava na hora já Pensei que era o Cabela Ainda porque os dois trocaram Meio de posição, né Mas tá aí, moleque Ainda bem que eu deixei ele Mas ainda bem que eu deixei ele Pra marcar o gol, né, cara Porque até agora Eu não vi o futebol dele Boa, Cabela Bora, 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 Cabela Olha o Cabela, velho Dando uma de velocista Olha o Koma aqui embaixo Na tranquilidade Vai mais um Gol Do Sandoria Kingsley Koma Faz 3x0 E, mano Tá lá, velho Tá lá, cara Tamo muito bem Tamo muito bem, Nativos Três jogos Seis pontos Tamo até que muito da hora Tamo chegando em segundo colocado A não ser que O Benfica Consiga vencer Se o Benfica vencer Eu acho que nós assumimos a liderança Não sei Bora, Koma Tocar no Gabriel novamente Chega batendo Cruzado Levanta, Gabriel Levanta rápido Olha a bola na frente O cara tá livre Gol Do Olympiacos É aquele gol, né Só serve pra mexer no saldo, né 3x1 Faltando 15 minutos Tenta marcar mais um, né, cara O cara dormiu 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 demais a zaga Nem pra servir Pra fazer a linha de impedimento Serviram, né, cara Braime passando Ele recebeu Faz o passe Chega batendo Coma Nossa, nossa, nossa Por pouco Olha a bola na frente Não Bateu Ospina Boa, cara Não pode deixar ele sonhar Não pode deixar ele sonhar, velho Porque senão eles vão lá e busca Vai, time Olha o cara chegando aqui Cerca, cerca, cerca Bateu pro gol Boa Boa, Ospina E isso, Ospina Minha zaga não dá Juiz apita o final de jogo 3x1 Beleza, vamos chegar aqui O jogo contra o Milan Vamos jogar, né Tranquilo Vamos lá Vamos mexer, né O time tá jogando legal Estou tirando a zaga, né Cara, que a zaga tá matando Quer saber, eu vou dar uma chance Pro Munir Que ele Que o Gabriel Não tá mostrando futebol Tipo, um futebol Chame a atenção Então eu vou dar uma chance Pro Munir Botar também o Rubem Neves, né Zaga não tem ninguém, né Não tem ninguém na zaga Pra botar E o goleiro Eu vou dar uma chance Pro Drago Eu também vou dar uma chance Pro Bailey, né Cara, pode que ele Vou dar uma chance Pro Bailey jogar O time é pouco reserva Eu quero jogar Com jogadores reserva Eu quero ver se eles Realmente são bons O jogo pela liga, cara Sampdoria e Milan Bora lá, mano Vamos nessa Estamos jogando em casa Aqui hoje Não gosto desse meu estádio Porque tem essa sombra E essa sombra é uma coisa Que atrapalha demais, cara Principalmente eu Que jogo Eu tô jogando aqui Essa imagem de merda Fica cada vez mais escuro, né Vamos nessa Eu não vou reclamar Tá aí o Diego Lopes Time muito forte do Milan também Vai dar trabalho pra caramba Pra nós, né O elenco deles até que Não é tão forte Ainda até bem na liga Eu não acho o elenco do Milan Atualmente tão forte Aí eu não sei Passaram-se anos, né Quero ver como é que tá O elenco deles Mano, eu jogava De segundo colocado Contra o quarto Então, véi Pode esperar fortes emoções Aqui hoje Vamos ver o Milan Não tem ninguém Não tem ninguém Sinto muito dizer Não tem ninguém no Milan Não tem ninguém, cara Boa aventura Pra mim não é jogador De alto nome, né Bola rolando Vamos nessa aqui Nosso time é mais forte, né Temos que conseguir a vitória Olha, mano Já tô vindo pro ataque, né, cara Vamos nessa Vamos nessa Bate pro gol Olha a finalização Desviou Vidal, Vidal, Vidal Vidal pra área Pra área Fica cada um de cabeça Diego Lopes E o juiz Marca-Belot Lá na dividida Num bolo Jogadores Um caiu lá E o juiz viu Deu pênalti Eu nem vi Eu nem Só vi o jogador Caindo no chão Beleza Melhor o Cabela Então é ele Que vem pra cobrança Eu não vou usar a ajudinha, cara Vamos tentar sem Eu não sei se eu vou marcar Acho que não, né Olha a cobrança Gol do Zodoria Cabela, Remy Cabela, mano Três gols no episódio Vem, fala se o cara não é mito Fala se o cara não é mito Semargo um gol A cada jogo E eu pensei que eu não ia Com o gol pra certo Mas até que eu fui muito bem Fui muito bem Não, 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 não Mas bateu pro gol Sobrou ainda O cara chutou pra fora Meu pai amado Ai, perdi no Oxford Olha, vai ser o gol do Milan E eu peguei Eu peguei Eu peguei E o juiz não deu pênalti Boa Vai, Vidal Vai, Vidal Manda o cruzamento Zumbi de cabeça Gol do Zodoria O menino Munir Marca, cara O que aconteceu? A bola desviou ali Sei lá Deve ter um homem invisível ali Que desviou a bola Eu vi ela Olha, mano A bola pareceu que Sei lá Parece que a bola estourou Tá lá, cara Tá lá 45 minutos 2x0 Munir tá melhor do que o Gabriel Mas eu ainda vou dar mais chances Pro Gabriel Ele ainda não Teve tempo suficiente Pra mostrar o futebol dele, né, cara 2x0 Eu acho que ele pode ter Um pouco mais de tranquilidade Pra jogar Beleza Vai entrar o Gabriel No lugar do Munir E o Odegaard No lugar do Cabela Por que você tirou o Cabela, mano? Se ele tá tão bem Porque eu quero ter Mano, eu quero jogar Com o Odegaard também, né, véi O jogo tá quase ganho, né Então vamos dar uma poupada Nos craques Muito aberta O cara tá Liberdade assim na área, véi O que aconteceu ali? Sai o gol do Milan Susso Cara, a bola vai ter No Rubem Neves Quase que não entra Ah, velho O 2x1 agora, mano Agora tem que tomar um cuidado Pra caramba, véi Boa, Abraim Toca no Gabriel E pra vagar o gol Diego Lopes Diego Lopes Foi uma verdadeira De um foguete O Diego Lopes pegou ainda Dá pra área Olha a cabeça Boa, Dragos Cara, ele foi bem demais Não Não, a bola tá sobrando Sai o gol do Milan Que Dragos Que animal Eu juro que eu não tirei ele Eu juro, cara Olha como ele Não, cara Não, velho Tomei um empate As 88 Como? Mas eu não sei Eu acho que não vai sair, né, véi Olha o Koma na bola Ele bateu pro gol Diego Lopes Desgraçado, cara Esse é o gol da vitória Olha o ataque do Milan Eu vou tomar o gol Não acredito Bateu o Dragos Que boa, boa Na calma, na calma Só chuta, véi Tu diz acabar o jogo, mano 2x2, tranquilo, mano Tranquilo, deixa, véi E agora aquele treino básico No final de todo o episódio Vamos simular aqui tudo Deixa eu ver Caramba Putz merda Muniro Treino de prata Beleza, galera Por hoje foi só Não esqueça do seu like Que o seu like é muito importante, cara Porque o vídeo dá trabalho Empreitado Dá trabalho pra fazer tudo Que vocês estão vendo aí, né, mano Então pelo menos o mínimo que eu peço É vocês deixarem pelo menos o gostei Não custa nada E também se inscreve aí no canal E aí você não vai se arrepender, cara Porque só tem vídeo bom Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou E aí Tchau 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 Tchau